A polícia civil elucidou o latrocínio de Douglas Melo encontrado morto em saudade do Iguaçu, amarrado e com o corpo parcialmente queimado. De acordo com a investigação da polícia, pelo menos oito pessoas estariam envolvidas no crime. Agora, pela manhã, o delegado Breno de Paula deu uma coletiva contando como foi o trabalho de investigação. Inicialmente, a maioria dos envolvidos são de saudade. Um deles é natural de mangueirinha, mas estava residindo em Chopinzinho. Então, todos são da região aqui, a maioria, é claro. A questão da naturalidade é só um que é de mangueirinha, mas a grande parte dos envolvidos são de saudade do Iguaçu. Eles tinham algum vínculo de amizade com a vítima? Então, uma das envolvidas, incluída da foragida, que será divulgado o nome pelo MP justamente para auxiliar na captura, ela tinha um vínculo afetivo com a vítima. Inclusive, a vítima era padrinho, é padrinho, era padrinho do filho dela. Então, até utilizando esse vínculo, ela seria, inclusive, segundo a investigação, a mentora que teria realmente planejado esse crime e teria atraído essa vítima para o local no qual foi executado. Somente para vocês terem uma noção do que aconteceu, as investigadoras demonstraram que ela, essa pessoa que teria um vínculo com a vítima, teria atraído esse indivíduo para essa comunidade, que eles tinham um relacionamento afetivo, e lá quando ela conseguiu que ele fosse, porque ela teria tentado no dia anterior a ocorrência desse crime, ele foi surpreendido, no caso dos dois, foi surpreendido pelos demais, dois, no caso dos dois envolvidos, que teria, nesse momento, capturado e encontrado com os dois e executado esse crime. Após a instauração de inquérito, a equipe de investigação, com apoio da quinta SDP, identificou a participação de oito pessoas, sendo um deles a adolescente. Eles planejaram e executaram o crime no intuito de roubar o veículo da vítima. Diante das provas, pedido pela prisão preventiva de sete dos envolvidos, deferida pelo juízo da comarca. Até o momento, três investigados foram presos e os quatro demais, assim que souberam dos mandados de prisão, fugiram. A Polícia Civil segue a procura dos foragidos.